pesquisar olá meus amigos tudo bem bom espero que sim aqui quem fala é o lucas na voz trazendo aqui pra vocês mais um vídeo hoje eu quero fazer um vídeo diferente porque eu falo um vídeo diferente porque eu não quero trazer nenhuma dica nenhum tutorial nenhuma demonstração de absolutamente nada mas porque é lucas porque estou grato pelos 190 inscritos que nós atingimos no nosso canal do youtube pois é é isso aí que tu ouviu 190 inscritos no canal por essa questão vim agradecer a todos todos que assistem meus vídeos tutoriais demonstrações deixam comentários já estou muito grato até você minha amiga duda cavalcante se estiver vendo esse vídeo né poder parabenizar a nós pelos 190 inscritos que nós atingimos já é o começo não só você mas eu peço para todos o matheus guia do canal matheus guia barrosa cidade brasil a minha amiga meriel por favor minha amiga agradeço meriel do canal coisa de cego que já gravou o seu vídeo aqui para o canal e já explodiu o vídeo de visualizações eu não tenho muito que falar nada absolutamente em vez disso só o muito obrigado que é o espanhol é muitas graças e se gostou deixe a se gostou deixe o like inscreva-se no canal compartilha o vídeo ativo sininho de notificação e falta só 10 muitos anos amigos falta só 10 10 inscritos para finalmente completar a meta de É isso aí meus amigos Também quero agradecer Os canais parceiros Nathan Redickers Que é um amigo Nosso aqui No canal Que já trouxe vídeos Gameplayers acessíveis Do Fabian Arias Que foram removidos da Play Store Mas trouxe para Nós Um grande incentivo Pelos jogos acessíveis Depois eu faço Um vídeo aqui para vocês O meu amigo Wesley Do canal Acessibilidade a todo momento Já passou Por aqui no canal Também É A nossa amiga Camila Pacheco Que também já passou por aqui Eu não tenho muito O que falar meus amigos Só agradecer Já é o suficiente Então Já estou muito grato A todos vocês Vamos avançar Com o canal Já temos Já Já Completou Quatro anos De canal No dia 24 de outubro Que é Posteriormente O aniversário Do meu canal Né E é isso aí Meus amigos Tchau 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 Obrigado.